Polícias Militares Civil fazem operação e apreendem aparelhos celulares, droga e dinheiro. Mais Buritis. Oferecimento Ótica Vemos, postos Montrilato, Odonto Company e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. A gente vai conversar primeiramente com o Capitão Ranieri, o comandante aqui da Polícia em Buritis, para detalhar para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, como foi o proceder dessa operação. Bom dia, Capitão. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da nossa clube. Bom, na data de hoje, desde por volta de 5 e meia da manhã, nós estamos executando a Operação Ciclone 2. Contamos aqui com o apoio da nossa co-irmã, da Polícia Civil. E nessa manhã de hoje, nós cumprimos dois mandatos de busca e apreensão. A operação é essa visando o combate ao tráfico ilícito de drogas, ao porte e posse ilegal de arma de fogo. Então, efetuamos essa abordagem aí, algumas abordagens em residências, né? E logramos êxito aí em apreender aí uma quantidade de substâncias e análogos a drogas, né? Maconha, cocaína, crack, uma certa quantia em dinheiro. Um maior envolvido aí nesse crime foi preso, né? Um menor apreendido e vários materiais aí, eletrônicos aí, né? Que esse cidadão não provou origem, né? E também corrente de ouro, né? E alguns objetos aí. Então, nós demos essa resposta aí para a sociedade, né? Para manter um clima aí de paz aí social no nosso município. Capitão, essa operação já vinha sendo pensada e foi desencadeada na manhã, no início da manhã dessa quarta-feira. Sim, nesse acompanhamento aí da nossa área de inteligência, né? E também da polícia civil. Nós estamos aí no encalço aí desses cidadãos aí que estão infringindo a lei. Muito bem. Aqui também está com a gente o delegado da polícia civil aqui de Buritiz, o doutor Joel. Doutor Joel, a polícia segue no encalço do combate ao crime organizado, especialmente ao tráfico de drogas nessa ocasião, né? Bom dia. Exatamente isso. Como eu havia dito anteriormente em outras oportunidades, a prioridade número um da polícia civil é o tráfico de drogas. E essa parceria com a polícia militar tem dado vários frutos aqui na cidade. A gente tem conseguido fazer boas operações, aprender vários objetos, veículos que estão relacionados com esse tipo de crime. E com certeza, havendo essa ação em conjunto, só vai ter mais benefícios com a sociedade. Qual o procedimento a partir de agora com o material que foi apreendido, as pessoas que foram... Que era um mandado de prisão, né, delegado? Na verdade, era um mandado de busca e apreensão para achar objetos e instrumentos relacionados com o delito. E como a gente teve esse êxito em achar os objetos e o autor, aí agora as investigações vão seguir para uma possível investigação relacionada ao tráfico de drogas, a associação para o tráfico e outros delitos envolvendo materiais que foram apreendidos que eram incompatíveis com a renda do autor. A gente fala também com o Tenente Adriel. Tenente, é uma força policial bastante forte aqui, né, muitos homens da polícia, tanto da civil quanto da militar, na manhã dessa quarta-feira, nessa operação. Bom dia, Clayton, né, bom dia telespectadores, ouvintes da Clube FM também. É, exatamente. Nessa manhã de hoje, após fazer um planejamento pelo comandante da Polícia Militar e o delegado da Polícia Civil, nós elaboramos, articulamos, vamos dizer assim, essa operação. Então, foi escalado vários policiais militares e deslocamos para os locais alvos. Foram dois locais que a gente cumpriu, né, os mandados de busca e apreensão. Então, chegando no local, nós articulamos como que seria essa abordagem, né, ficou um policial em local estratégico. Por quê? Porque sabemos que é um local que comercializa substância entorpecente, então o autor pode evadir. Então, nós tivemos esse devido cuidado e, felizmente, a operação foi bastante exitosa. Culminou, né, na prisão de um indivíduo, na apreensão de um menor e na apreensão de substância entorpecente. Muito bem, o Tenente Adriel aqui destacou, né, a logística que foi usada na manhã dessa quarta-feira. A gente termina com o Capitão Ranieri para falar uma mensagem aí para o cidadão buritizense. Agradecer, né, ao cidadão de bem que tem nos alimentado aqui com informações anônimas, né, então qualquer informação envolvendo o crime, ligue no 190, né, anonimamente, no 181. E é o que eu sempre falo, né, nas entrevistas aí, a população de buritiz pode confiar na Polícia Militar e na Polícia Civil que nós temos aqui uma força integrada aí para combater o crime e manter uma tranquilidade na nossa cidade. E uma ocorrência dessa magnitude, quando a gente tira a droga de circulação, né, os demais crimes tendem a tranquilizar, a baixar, né, principalmente o crime de furto e o crime de agressão em residência, né, onde várias pessoas envolvidas aí com o uso de droga, às vezes agridem pai e mãe, né, então para nós é uma vitória, né, cada graminha, cada semente, cada bucha de maconha que a gente tira de circulação, é a sociedade que ganha.